Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Então gente, hoje nesse vídeo, final de semana, um monte de gente mandando receita pra mim lá no Instagram. Inclusive, se você não tá seguindo no meu Instagram, só seguir lá, Dario Prioli com dois L e me mandar receita. Então gente, mandaram um monte de receita agora, né, esse domingo, no sábado. E teve uma receita que chamou muito a minha atenção, que é um biscoito aquário. Sim, sim gente, é um biscoitinho bonitinho, que ele é rosinha ou então azul no meio. Eu falei, caramba, isso é muito legal. Então eu coloquei a receita, passei, tipo assim, o dia, a noite, todo dia, só pensando nessa receita. Porque eu achei ele super, sei lá, é muito diferente, é muito bonito, é muito criativo. E eis que eu fui procurar como faz. Gente, ai ai, eu acho que vai ser bem fácil, mas também não sei. Mas, enfim gente, esse é o nosso vídeo de hoje, biscoito aquário. Esse é o vídeo, vamos começar? E começando aqui, gente, pelos ingredientes da masa. E aqui temos açúcar, meia xícara de açúcar. Temos o ovo também, é um ovo inteiro. Seis colheres de sopa de manteiga ou então margarina. E por último, gente, duas xícaras de farinha de trigo. Então gente, vamos começar aqui pela farinha de trigo. Vamos peneirar ela aqui. É isso aqui, gente, tá vendo essa bolinha? Que destrói minhas receitas, sério, esse negócio aqui atrapalha muito. É porque depois que ele fica aqui, tudo essa bolinha boiando aqui, eu fico passando, ó. Agora o açúcar. O próximo ingrediente, gente, a manteiga ou então margarina. Eu não sei porquê, mas eu tô achando estranha essa receita tão seca, tipo assim, os ingredientes, né? Por enquanto tá tudo muito seco. Como isso aqui vai virar uma massa só com um ovo, eu não sei, a gente vai ver. Agora vem a partir do ovo, gente. Um ovo inteiro. E vamos torcer pra isso que virar uma massa, né? Porque é só um ovinho, tipo... Então, o que provavelmente tá faltando aqui nessa receita é manteiga. Então eu vou colocar uma colherzona cheia de manteiga. E vamos misturar, bora ver no que vai dar. Quer saber? Eu vou misturar na mão, porque assim vai ser mais rápido. Ó, gente, já tô sentindo, hein? Ela já tá pegando liga, ó. Gente, ó, parece que tá dando certo. Coloquei um pouquinho mais de manteiga, gente. E olha como ficou. Perfeito. O próximo passo é pegar a massa e brulhar ela, ó. Um papel filme, um plástico filme. Em seguida, deixa descansar por 30 minutos. E agora vamos ter que ir lá embaixo, lá no centro, comprar alguns docinhos pra gente colocar no meio desse... Pra gente fazer, né? Essa parte do aquário. E basicamente eu vou precisar de balinha, confeito, balinha. É porque alguns lugares se falam confeito, outros se falam balinha. Mas é aquela balinha dura, gente. Basicamente isso. Então, gente, estamos aqui já na lojinha de doce. Temos que achar a balinha dura. Bora ver se tem aqui. É tipo isso aqui, ó. Pirulito, mas não é um pirulito. Tá, gente? Agora estamos em outra lojinha de doce. E aqui, ó. Peguei. Eu não achei a bola soft, gente. Transparente. Então, olha o que eu vou levar. Vou levar pirulito. Vou fazer esse doce com pirulito. Gente, olha que legal que eu tenho aqui. É um abridor de garrafa. Em formato de garrafa. Em que você cola na geladeira. Olha só que legal. Tem um aqui, ó. Já sou outro. É muito bonitinho. Então, gente. Chegamos em casa já. Agora bora continuar com a nossa receita. A primeira aqui, ó. Já tira a geladeira. Ele ficou mais escurinho, né? Ó. Ele ficou mais amarelinho. Agora vamos ter gente que basicamente abrir essa massa. Vou sobrar um pouquinho mais. E vamos ter que abrir ela. E essa quantidade de massa aqui, gente, não vai dar pra muito biscoito, não. Acho que vai dar só pra alguns. E pra cortar ela, gente, tem que ser assim, ó. Primeiro pega um cortador grande. Marca aqui, ó. Em seguida, a gente pega um cortador menor e marca aqui no meio, ó. É basicamente assim. Mas ela tá meio mole, né? Eu acho que eu vou colocar um pouquinho só de farinha de trigo. Mais um pouquinho. Pra tirar um pouquinho mais dura. Porque como eu coloquei mais manteiga, né? Eu acho que foi isso, gente. Eu acho que era pra deixar aquela quantidade certinha. Como eu coloquei mais manteiga, ela ficou um pouquinho mais mole. Mas enfim, ó. Bota trigo que ele fica melhor. E agora a gente bora cortar aqui, ó. Aí agora o próximo passo é pegar essas rodelinhas aqui, ó. Até que ela tá um pouquinho mais durinha, né? Tipo assim, não tá perfeitinha, meio redondinha, mas tá melhor. Aqui, gente, eu fiz três. Isso aqui tá meio estranho, né? Será que é porque eu puxei? Enfim, ó. Eu fiz três aqui. Vou ter que pressa ele por mais ou menos uns 10 minutos. Pra depois a gente fazer a parte do meio. E agora eu vou botar pra assar isso aqui, gente. Primeiro são essas rodelas aqui. Depois eu coloco as outras. Então aqui, eu vou colocar essas três aqui pra assar. E depois eu vou ter que tirar pra colocar a parte do meio, que é a parte doce. Mas enfim, ó. 10 minutinhos. Então, gente, aqui estão, ó. Passou 10 minutinhos. Inclusive, gente, isso aqui é tão sensível. Que se você não ficar olhando, olha, ele vai queimando embaixo. Mas enfim, aqui eu vou colocar as balinhas. Gente, era pra comprar aquela balinha soft. Sabe aquela balinha soft? Que ela é colorida, mas vem no saco dos parentes. Só que, gente, é muito difícil achar aquela balinha e eu não encontrei ela. Só que, ó, coloquei um pirulito, dois pirulitos. E agora, uma balinha. Gente, bora ver agora como tá? Olha só, gente. Ele se espalhou, hein? Deixa eu te pular mais um pouquinho aqui, ó. Pra chegar no cantinho. E a mesma coisa aqui lá do fundo, ó. Que não chegou lá no canto, ó. Pode só empurrar aqui, ó. Prontinho, gente, agora é só tirar. Ó, que bonito que ficou. Ficou bonito, hein? E enquanto a gente tira aquele lá pra enfriar, bora botar os outros que vai fazer o padinho. Então, gente, olha só. Aqui estão eles, ó. Tá vendo, ó? Dois azuis e um vermelho. Pra vocês pode parecer verde, mas, gente, isso aqui é azul. Então, aqui, a gente tem só que tirar isso aqui daqui. Ó, sabe, gente? Que legal. Ele fica meio fundo, sabe? Por isso que dá pra colocar a coisa no meio. O legal é que o cheiro, gente, fica igualzinho a cheiro de um biscoito, sério. Mas, gente, ó. De alguma forma, ele não ficou, ó, transparente. Dá pra ver? Era pra ele ficar transparente e não ficou. Mas, de qualquer maneira, gente, fica um biscoito muito bonito. Se eu coloco a coisa no meio dele, não vai dar pra ver nada. Então, assim, melhor ele assim, inteirinho, do que ele todo fechado e não dá pra ver nada. Mas, gente, olha se ele é muito bonito, sério. É um biscoito bem criativo, sabe? Ele é bem diferente. Mas, será que ele é legal? Tipo assim, será que ele é gostoso? Porque, gente, aqui é um biscoito com pirulito. Tipo, já pensaram o que acontece se você morder esse negócio aqui? Olha só, vou mostrar pra vocês. Eu pensei que fosse ficado igual pedra, mas não. Até que dá pra comer. Mas, gente, é muito gostoso? É. Mas, são coisas totalmente diferentes. Tipo, um pirulito e um biscoito ao mesmo tempo. Ele não é ruim. Só é estranho. Muito estranho. É bonito. É bonito, mas é muito estranho. Vamos ver esse aqui, ó. De morango. É mais gostoso. Pra você ter um bolacho de morango, sabe? Gente, é um biscoito muito esquisito. Tipo, pensa em duas misturas, se não tem nada a ver, você mistura e come. É mais ou menos isso. Mas, eu adorei, gente, sério, eu amei isso aqui. Olha, ele é muito bonitinho. Dá vontade de cofre esse aqui, ó. Como decoração no fotinho e deixar aqui na sala. Porque ele é muito fofinho. Mas, enfim, gente, espero que goste também. Muito obrigada a todo mundo que mandou pra mim lá no Instagram, pros comentários, gente, ó. Tem receita aí doida? Pode mandar. Pode mandar. Não quero nem saber. É estranha. É isso aqui, isso aqui. Manda. Manda pra mim que eu faço. Mas, enfim, gente, olha só. Aqui está a minha listinha de beijos. Quer beijo também? Bota a retega aí. Quero beijo. Que no próximo vídeo eu vou escolher 10 pessoas pra mandar beijo. Aqui. Então, gente, os beijos de olho são para... Julia Ribeiro e seu esposo Ademir. E seu filho Heitor. Beijo pra vocês. Paula Andressa de Goiás. Beijo pra vocês e pra todo mundo de Goiás. Carolina Oliveira. Giovanna Brito. Zaira Ribeiro. Jonathan Mito. Matheus Santos da Bahia. Beijo pra vocês e pra todo mundo da Bahia. João Mac Zecker. Matheus Luri. E para Samuel e Dani Alessandro. Beijo, gente, pra vocês. Muito obrigada. Gostaram do vídeo? Dá uma curtida. Se inscreve no canal. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.